Aquele que está ao seu lado neste momento é o seu próximo. Eu amo o cosmos. Ah, isso é fácil. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida. O próximo não significa alguém que mora ao lado. Seja quem for que estiver ao seu lado neste momento, aquele que estiver ao seu lado neste momento é o seu próximo. Se Jesus tivesse dito, ame alguém que está do outro lado do planeta, as pessoas teriam amado facilmente. O seu próximo, ele não é bom. Não é assim? Neste momento, quem quer que esteja ao seu lado? Se você aprender a amá-lo, você se tornará amoroso por sua própria natureza, não é mesmo? Sim. Porque neste momento essa pessoa está ali, no outro momento outra pessoa está ali, no próximo momento um inseto está ali, no próximo momento alguém está ali. Se você simplesmente aprender a amar qualquer coisa que esteja ao seu lado neste momento, a sua natureza se tornará amorosa. O que significa amar? No nível emocional, um certo nível de inclusão, não é? Ame o seu próximo, não é fácil. Necessita de transformação, não é? Algo em você tem que mudar para amar o seu próximo. Para amar a Deus, você não precisa mudar nada. Você pode se iludir completamente. Você pode enganar o mundo inteiro e ainda amar a Deus. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo. Muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento. Simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida. Do contrário, não vai acontecer. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento.